O presidente da Associação de Distribuidora de Energia Elétrica do Brasil está reclamando que numa conta de luz de R$ 100,00, eles estão ficando com lucro só de R$ 19,00. O resto é imposto. Quer dizer, R$ 81,00 é impostos. Impostos, dividendos... Ele está reclamando que está ganhando pouco. O nome dele é Marcos Madureira. Marcos Madureira, está reclamando quantos milhões de residências com energia elétrica que pagam R$ 100,00 por mês no Brasil, vou até mais. Quantos bilhões vocês não estão faturando com R$ 19,00 de lucro em cada conta de luz de R$ 100,00. Está reclamando que está pagando imposto? O que o senhor está pagando? O que o senhor está pagando? Nada. Quem está pagando os impostos é quem? Somos nós. Sou eu que estou pagando. O senhor está só repassando. O senhor está tendo R$ 19,00 de lucro. Quem está pagando imposto sou eu, o Elisiário Máximos. Que quando gasta R$ 100,00 de luz, paga R$ 81,00 de imposto. E R$ 19,00 o senhor pega para o senhor. Pega para vocês, né? Da Associação de Distribuidores de Energia Elétrica. A verdade é essa. A verdade é essa. Não sei por que está chorando. Quem tem que estar chorando é a Dona Maria. Quem tem que estar chorando é o senhor Raimundo. Quem tem que estar chorando é o senhor Joaquim. Quem tem que estar chorando? Que paga o imposto. O senhor só repassa. Já chegou a nossa bolada aí? Já chegou nossos bilhões de reais que o povo brasileiro pagou da conta de luz? Vamos pegar R$ 19,00 para nós? E vamos pagar os impostos agora? A verdade é essa. Vamos lá comigo. Presidente da Associação de Distribuição de Energia Elétrica. Vem comigo. O rio. O rio que move as águas. Que move a turbina aí. Da sua hidrelétrica. Que era nossa, mas estão privatizando. São de vocês. De acionistas. O rio que move a turbina. A água. É de quem? É de vocês? Ou é do povo brasileiro? Quem mandou essas águas? Você produziu água, por acaso? Para movimentar essa turbina? Você inventou água? Quem manda água é Deus. É Deus. Tem uma junção de coisa. A qual, na minha opinião, vocês não estão fazendo. Vocês com esses bilhões que vocês estão ganhando. Bilhões. Tanto o governo como a Associação de Distribuição de Energia. Os bilhões. Cadê um programa para plantar árvores em volta dos rios? Ao redor dos rios. Que produz água para movimentar essas turbinas. Eu não vejo nada. Pode até ter. Vocês podem até ter um programa de reforçamento. Nas olas dos rios, na beira dos rios. Mas é muito pouco. É tão pouco que eu não vejo. É tão pouco que eu não vejo. Que eu não vejo. Agora, reclamar que de cada cem reais está sobrando limpinho, só dezenove? E diz que está pagando impostos? Quem está pagando impostos somos nós. Quem faz essas hidrelétricas é com o dinheiro do nosso imposto. Do suor do rosto da massa. Do povo trabalhador. Aí aparecem uns governinhos. Governinhos. Que privatiza. Ainda pega o dinheiro e empresta para vocês. Para vocês comprarem o próprio governo. A preço de banana. A preço de banana. Aí, a incompetência de gerenciamento. Em vez de ter ligado as termoelétricas lá atrás. Não ligou no tempo hábil. Acabou com as águas do rio. Porque nós estamos em um período de seca. Vem colocar a bandeira vermelha. Ainda aparece gente aí que diz que a bandeira nunca será. A minha bandeira, verde e amarela, nunca será vermelha. A bandeira não. Mas a conta de luz está na bandeira vermelha, ó. Faz é tempo. Faz é tempo. Olha lá. Presidente da Associação de Distribuição de Energia Elétrica. Marcos Madureira. Diz que a metade do valor pago pelo povo brasileiro na conta de luz. É referente a impostos e encargos setoriais. Para bancar subsídios. De acordo com o dirigente, a cada R$ 100,00 da conta de luz, R$ 19,00 fica com as distribuidoras. Não devia ficar com R$ 1,00. Não devia ficar com R$ 1,00. Nós temos utilizado os meios de esclarecimento. Se a gente pegar uma conta de energia elétrica no valor de R$ 100,00, só R$ 19,00 fica com as distribuidoras. Para ela pagar os investimentos e os custos de operação. O restante é custo de geração de energia e transmissão. Encargos setoriais e subsídios não atribuídos. Afirmou o dirigente. E está ficando com muito ainda. Não devia ficar com nada. Olha o que ele disse. Temos uma preocupação muito grande com o valor da conta de energia elétrica. Porque nós que entregamos a conta. Vocês entregam a conta, mas quem paga é a gente. Ele disse, nós que arcamos, se o consumidor não paga a conta, é eu que tenho que arcar com as inadimprências. Mentira. Mentira. Mas eu já paguei custos de geração de transmissão. Já recolhemos os tributos e os encargos setoriais. Ele disse que já pagou. Pagou com o nosso dinheiro. Você não paga imposto. Quem paga é a gente. Paga cem reais, você tira os impostos, devolve lá e arranca o seu. Arranca os seus dezenove. Os dezenove é seu. Ele disse, nós já pagamos os nossos encargos. Quem pagou foi o povo. Quem pagou foi o povo. Que pagou. Que pagou. De uma coisa que é dele. De uma coisa que é dele. Que ele construiu. Que quem construiu essas hidrelétricas tudo, 90% dessas hidrelétricas brasileiras, não foi o setor privado. Não foi o setor que privatizou. Quem construiu foi o poder público. E o poder público é o povo. É o povo com os impostos. Que construiu. A verdade é essa. A verdade é essa. Vai chorar pra outro. Vai chorar pra outro. Quem tá chorando é a Maria, o senhor Chico, o senhor João, da comunidade, que tá gastando 100, 200 reais de conta de luz. Esse aí pode chorar. Que quem tá pagando é ele. O senhor não paga nada. O senhor só retira. Retira que, na minha opinião, um valor que não era pra ser retirado. Que, se eu fosse presidente da república, não ia ter nada privatizado. E empresa pública não foi feita pra dar lucro. Foi feita pra servir o povo. Se inscreva no meu canal. Elisiário Máximos com você. Não saia daqui sem se inscrever no meu canal. Até mais. Até o próximo vídeo. Se você se inscreveu, né?